O que foi isso? Mas nunca mais. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? É o Zecute? É o Zecute? É o que foi isso que ele mandou. O que é isso? O que foi isso? O que foi isso? Mas... O que foi isso? O que foi isso? Eu ainda estou vendo o meu sonho! Você está vendo o quê? ... ... Onde está o trampo... ... ... O que você está fazendo? O que você está? Onde você veio? Eu... eu não tenho a vida... Nós somos um antigo do Arco. Aqui está o lugar do Lagnamira. Está aqui em casa. Apenas duas coisas do Arquivo. Eu só tenho ouvido isso. Eu não tenho que ensinar não. Só que eu não coloco. Quero que eu não coloco. Espere. Os Arquivo da Arquivo. Por quê? Você é o seu cargo do Arquivo? Você sabe o Arquivo da Arquivo? Você não está? O que? Você é um amigo de Sina. Por favor, me diga isso. O que? Eu sei que você está aqui. Eu estou aqui dentro do centro. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Não se preocupe com você. Eu não sei se o que tem que me enfrentar. Mas eu acho que eu quero ser forte. Eu quero que você possa guardar o seu corpo. Você tem o seu coração para mim. Ok, mas... Você tem que usar o seu corpo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL